Ainda está com raiva por causa do banco de esperma? Não. Quero ouvir um fato interessante sobre escadas. Não quero. Um defeito. Se a altura de um degrau for dois milímetros menor, a maioria das pessoas cai. Eu não ligo. Dois milímetros? Acho que isso não está certo. Não, é verdade. Eu fiz uma série de experimentos quando eu tinha 12 anos. Meu pai quebrou a clavícula. Foi por isso que te mandaram para um internato? Não. Isso foi por causa da minha pesquisa com raios laser. Vizinha nova? Evidente. Um upgrade em relação à antiga vizinha. O travesti de 100 quilos com problema de pele? Com certeza. Ah, oi. 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 Oi? Não queremos atrapalhar. Moramos do outro lado. Ai, que fofo. Ah, nós não vivemos juntos. É que... Nós moramos juntos, mas em quartos separados e heterossexuais. Ah, tá bem. Eu sou sua nova vizinha, Penny. Ah, Leonard, Sheldon. Oi. 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 Bom, ah... Bem-vinda ao condomínio. Ai, obrigada. A gente pode tomar café um dia desses. Ah, ótimo. Ótimo. Ótimo, ótimo. Bom, ah... Tchau. 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 Devíamos ter chamado ela para almoçar? Não. Vamos ver a segunda temporada de Battlestar Galactica. Nós já assistimos todos os DVDs, não com os comentários. Tchau.